Meu amor, é como o rio, corre para o mar, corre para o mar, corre para o mar. Do meu coração, meu amor, é como o livro, pronto a ensinar, pronto a ensinar. Pronto a ensinar, todo o xangri lá. Esse lá, esse lá. Esse lá, esse lá. Meu amor, é como o rio, corre para o mar. Corre para o mar, corre para o mar. Do meu coração, meu amor. É como o livro, pronto a ensinar. Pronto a ensinar, pronto a ensinar. Todo o xangri lá. Esse lá. Esse lá. Esse lá. Esse lar, meu amor É como o rio Corre para o mar Corre para o mar Corre para o mar Do meu coração Meu amor É como o livro Pronto a ensinar Pronto a ensinar Pronto a ensinar Todo o xandrilá Pronto a ensinar